Eu vou dar uma caixinha pra vocês me ajudar Pra tomar um refrigerante Pra colocar ali, beleza? Porque se você colocar aqui, os caras passam a mão É, deixar ali no canto 10 tábuas 4 sacos de cimento 4 sacos de cimento Vou colocar aqui 10 tábuas, 4 sacos de cimento 500 tijolos É? É isso mesmo? É isso mesmo?